Todos unidos contra a pandemia do novo coronavírus. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, anunciou nesta quinta-feira que a ativista Greta Thunberg doou 100 mil dólares para ajudar no combate à doença. O dinheiro doado pela Sueca vem de um prêmio que recebeu da Unicef. Em um comunicado, Thunberg disse que, assim como a crise climática, a pandemia de covid-19 era uma crise dos direitos das crianças. Para ela, a doença vai afetar as crianças, agora e em longo prazo, e os grupos vulneráveis serão os mais impactados. A ONG dinamarquesa de combate à pobreza, Human Act, vai doar a mesma quantia de 100 mil dólares.